Você já tentou passar algum vídeo através do WhatsApp, só que esse vídeo foi incompleto ou então pela metade. E aí você me pergunta, Marília, como é que resolve essa situação? Como é que eu mando vídeo completo? O vídeo de hoje é pra você! A câmera do iPhone a cada novo modelo ela fica melhor, a consequência é que suas fotos e seus vídeos ficam com mais qualidade. Só que quando você tenta compartilhar esse arquivo através do WhatsApp, a depender do que você vai compartilhar, principalmente vídeo, acontece o que eu falei no início, o vídeo vai pela metade. E eu não sei se você já percebeu, mas as suas fotos elas também são compactadas sempre que você tenta enviar essa foto ou esse vídeo através do WhatsApp. O problema é, Marília, o vídeo como é que eu resolvo? Você vai baixar um aplicativo para poder comprimir esse vídeo e assim o limite que existe no WhatsApp você não vai ter o problema porque o seu vídeo vai ficar dentro desse limite. Vamos então agora abrir a App Store. Busque por um aplicativo chamado vídeo compressor. Vários aplicativos vão aparecer, só que o que eu testei e quero que você baixe é esse que está aparecendo agora aqui na telinha. Depois que você baixar o aplicativo você vai abrir e um detalhe bem importante é que esse aplicativo é gratuito. Com ele aberto você vai fazer o seguinte, a primeira coisa que ele vai te perguntar é a autorização para ele acessar as suas fotos. Você vai dar o ok, então todas as suas fotos e todos os seus vídeos serão carregados e aqui você vai poder selecionar o vídeo que você quer fazer a compressão. Selecionei um vídeo, ele vai dar, você inclusive está escutando áudio, com esse vídeo selecionado aqui embaixo tem a opção de importar. Toca nele e nessa tela você tem todas as informações do tamanho do vídeo. Importante detalhe, você precisa deixar no máximo com 16 megas, senão não vai resolver. Como é que faz então Marília para diminuir? Estou com um vídeo aqui enorme. Você vai fazer o seguinte, aqui no canto inferior direito, você vai tocar em Preset e selecione 480p, vá por mim, vai dar certo. E se mesmo depois que você selecionar 480 ele ficar maior do que 16, você vai pegar essa barrinha que está aqui embaixo e vai deslizar para a esquerda até ela ficar com 16. Chega, chega, chega! Consegui! Agora você vai tocar em compress, aguarda, isso pode demorar a depender do tamanho do vídeo que você acabou de solicitar essa compressão. 100%! Agora ele está pronto para ser enviado, para isso você vai tocar nesse botão azul aqui embaixo e agora vai selecionar o whatsapp. Com o whatsapp aberto, você vai escolher a pessoa que quer enviar, vou mandar para do e agora você tem a opção de enviar, aguarda e o vídeo será enviado. Resolvidos todos os problemas de vídeos pela metade, incompletos e agora você pode compartilhar à vontade através do whatsapp. É muito importante, se você gostou desse vídeo curta, como também aproveite para se inscrever no canal e depois toque no sininho para receber os alertas assim que um vídeo for liberado. Por hoje é só e até a próxima!